O que eu quero dizer, a cidade de Curuí, aqui no estado de Pará, está me parada. Aqui eu mal entro, o Raul Vicente Bolsonaro me fala uma situação dessa. Como assim, que aqui não vai dar em nada. Eu vou para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, um policial diz que não pode fazer. E o que eu vou fazer aqui na cidade dessa, que nem os médicos fariam aí para os pacientes, eles foram morrer longe desse paciente, e nem causa, eu dei imprensa nele. Eu vou, desde o domingo que ele está aqui, onde, 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 onde que ele veio, o médico veio pegar o carro dele. E até onde o médico não está aqui, o senhor de Curuí, ele sintoma a doença do paciente, os outros, o hospital Jinho, que ele está com gripe sumindo, está todo mundo com medo. As enfermeiras, as enfermeiras que ficam falendo, tu já se vacinou, corre lá a vacina contra a gripe sumindo. Então, os dois pacientes que estão internados, e os outros que estão acompanhando, estão com medo. E o hospital regional. Isso lá no hospital regional. Mas veja só, o que me leva a ficar mais virado, eu não vou dizer até agora, porque eu não falei com a promotoria, no caso, a promotora. Eu vou esperar a decisão dela fazer. Conforme que ela me falar, é que eu vou falar, qual vai ser a providência, porque a promotoria tem por obrigação e por lei, e outra. Então, a maioria da população geral, do Pará, do Maranhão, do Socontinho, não sabe. Por lei, o governo federal, junto com a União, a União, o mais rico do mundo, manda uma verba. Qual é essa verba? Essa verba é para casa de urgência. E casa de urgência como? No caso, se o hospital tem 10 leitos, ou 100 leitos, que o sistema de curva, manda para o hospital particular, que tem que pagar a prefeitura. Onde é que está essa verba? O que o prefeito está fazendo com essa verba? O que o município de Tucumães está fazendo com essa verba? Está onde essa verba? Porque eles valem que não tem leitos. Já que você não pode, não pode, não pode, não pega na odia. Então, entrega para mim, que lá, que em Pará, de lá tem. Lá tem hospital, tem de sobra. É do tempo que nós recebemos do Pará e do Socontinho. E nós nunca negou, nunca negou sequer ajuda. Se um de vocês estivesse lá em Pará, de lá, os gestores mandavam ele ir para cá. Por que você não faz a mesma coisa? Porque, se, olha lá, quando chega um paciente que a UTI está lotada, ele manda para o hospital particular, na UTI. E quem é que paga é o prefeito, lá de Pará, ele paga. Eu já vi ele fazendo, foi só uma vez não, foi várias vezes. Até isso, até isso, ontem eu cheguei aqui, fui lá, fui no Foro, no Tininho de Pantão. E isso, é uma porta muito grave. Aqui, eu fui, agora você foi lá no Rio, eu fui fora, era mais ou menos umas três horas da tarde. Três horas. Não tinha. Vim para cá, ó, para a motoria. Fora fechada. Então, mesmo que tiver folga, por feriado, lá por ele tem que ter um promotor de Pantão para cá, de urgência e emergência. Emergência, o que é emergência? Em caso de doença. E urgência, no caso de que for preciso para prender uma pessoa. Como é que vai fazer? Rapaz, eu fico com o fio comigo mesmo. Uma cidade dessa, do Rio, desde que está estabilizada, tem uma falta dessa de promotor. Isso aí, talvez, vem de muitos anos, muitos, muitos anos, eu acho uma vergonha, viu? Não só para o promotor, para o juiz, para o Estado, para o Estado. Cadê o recurso? Olha, o Pará tem dinheiro, que não é pouco, não. E outra, que essa verba não vai sair do bolso do prefeito, não vai sair do bolso da promotora, não vai sair do bolso do juiz, não vai sair, não. Vai sair do meu bolso e do seu. Porque eu sei o carro, eu pago, eu sou a moto, eu pago. O pregado do carro é caro, eu pago. Tu tá indo mesmo? Eu pago. Então, essa verba não é só para mim, é para você que mora aqui no Pará, qualquer lugar do Pará. Cadê essa verba? Eu acredito que, eu tenho esperança, da doutora, que é a promotora, pelo seu nome dela, mas eu tenho esperança. Eu tô acreditando ainda que essa porta não vai bater para mim, na minha cara. Igual bateram, a delegacia bateu a porta na minha cara e o fórum bateu a porta na minha cara. Eu tô acreditando ainda não vai bater para mim.